Desde que você partiu Algo quebrou em mim Sinto ódio sim Toda manhã sem você Quando acordo eu quero te ver Onde cê tá? Fala pra mim que eu vou buscar Eu vou buscar Onde cê tá? Fala pra mim que eu vou buscar Eu vou buscar Onde cê tá? Fala pra mim que eu vou buscar Eu vou buscar Quando eu acordo de manhã não sinto gosto do café Dona depressão sabe como é, como é Minha vida é uma viagem longa e eu sinto estar a pé Solitário com o louro José Te encontro do outro lado até Tomando vodka igual o sacolé Jovem revoltado Todos acham que sou um otário Mas disso eu não sou culpado É o meu passado Amei e fui deixado Amei e fui ignorado Sinto vergonha dos meus antepassados Minha linhagem vai morrer comigo Sem filhos para sofrer nesse mundo sem abrigo Eu sinto a falta dos meus amigos Onde cê tá? Fala pra mim que eu vou buscar Eu vou buscar Onde cê tá? Fala pra mim que eu vou buscar Eu vou buscar Onde cê tá? Fala pra mim que eu vou buscar Eu vou buscar